Música Termina-se um ciclo, felizmente vitorioso aqui dentro do Botafogo Haja vista em quatro competições, em três disputando final de campeonato Títulos de jogos regionais, jogos abertos e o vice da Copa São Paulo E as quartas de finais no Sub-17 Deixa um legado vitorioso, com atletas disponíveis para o clube E a situação do Cruzeiro, já vinha conversando logo após o término da Copa São Paulo Algumas equipes do futebol brasileiro em nível nacional Já vinham me ligado, pedindo currículos, algumas especulações E o Cruzeiro foi uma das equipes que mais manteve contato E dessa última conversa, vinhamos aí quatro dias, uma semana conversando E felizmente acabou se concretizando Rodrigo, você teve uma reunião agora com o presidente do Botafogo, Gerson Engraça Também com o pessoal do futebol Como é que foi essa reunião, portas abertas, como é que foi isso daí? Sempre, acho que tem que sempre manter as portas abertas Na maioria dos clubes que eu trabalhei, eu não trabalhei apenas uma vez Sempre tive retorno Por ser sincero naquilo que eu fiz, honesto dentro daquilo que eu vinha trabalhando E com certeza aqui no Botafogo não vai ser diferente Rodrigo, como você disse, tem que ressaltar o seu trabalho aqui Quase um ano de trabalho Campeão dos Jogos Abertos, campeão dos Jogos Regionais Fez a melhor campanha na primeira e na segunda fase do Campeonato Paulista Foi só eliminado pelo Corinthians E a Copa São Paulo, a grande campanha, fatalidade ali, um lance Poderia ter saído de São Paulo com o título Mas chegar na final, talvez foi um troféu para o seu trabalho Para todos aqueles jogadores, jogadores revelados que estão aí hoje, né? Exatamente, acho que não só um troféu para o meu trabalho, né? Um troféu para o Botafogo, pelo investimento que eu vinha fazendo na base Por tudo aquilo que desenvolveram dentro de um trabalho Um trabalho que foi feito a longo prazo Vamos lembrar das pessoas que trouxeram esses jogadores também O caso do Macalé, do Xexel Que deixaram esse legado de jogadores A gente procurou fazer da melhor forma Um trabalho que vinha sendo feito e apenas deu continuidade Rodrigo, para aqueles torcedores que gostam do seu trabalho Sempre elogiando através das redes sociais Que tipo de mensagem você deixa para eles? Olha, o que eu gosto muito do clube É uma situação que qualquer profissional procura Sempre o melhor, né? E hoje, no momento, uma equipe como o Cruzeiro Que vem, te procura, dificilmente você vai falar não Pela estrutura que o Cruzeiro te dá Pela oportunidade que o Cruzeiro vai te dar De trabalho, de crescimento dentro da profissão Então, que o torcedor Botafoguense entenda Que eu estou procurando o melhor dentro da carreira Mas que o Botafogo com certeza está no coração Porque se não fosse o Botafogo Eu não estaria indo para o Cruzeiro O Botafogo me deu oportunidade de trabalhar Me deu visibilidade E hoje, graças a Deus, está acontecendo essa situação De estar indo trabalhar num grande clube Rodrigo, então felicidades para você Sucesso lá no Cruzeiro E que daqui a um tempo, quem sabe Você não volte aqui ao Botafogo Comandar talvez a equipe profissional Claro que você hoje trabalha com base Já trabalhou com o profissional O teu sonho é novamente voltar a trabalhar Com as equipes profissionais Quem sabe no futuro você não volte ao Botafogo Aí sim para comandar a equipe profissional Sucesso na sua carreira, Rodrigo Obrigado É o que a gente espera, né Deixo um legado aqui de grandes amigos Vocês da imprensa Sempre acompanhando A cada jogo Onde a gente estava indo jogar Independente se fosse um jogo treino Um jogo válido, três pontos Vocês estavam sempre ali com a gente Dando força Publicando aquilo que tem que ser publicado Vocês também merecem muito respeito É a minha consideração Música Música Música